Estou pensando em cantar uma música desse pulo, maravilhoso, namorados aí, em todo o país? Você não tá namorando, meu amigo? Ah, não tô, né, mas... Você não tem namorada? Onde eu encontro, mas... Eu estou apaixonado, cara. Ah, segura então, Cacemiro! Simbora! Bora! Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o mar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Que estou apaixonado Para viver a vida Sem pensar em nada Estou apaixonado Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Segura o coração Machucou a mão esse Machucou hein Rapaz essa Essa machucou Essa é de passar reto na rotatória Mãe Essa é de..